E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de Combat Arms The Classic para vocês, enquanto o nosso Combat Arms BR não normaliza. Achei aqui uma Costa Recon, eliminação só sniper, e eu vou tocar essa L11 aqui, né? Vamos vesgar um pouco. Vamos lá mano, é o que a gente tem aqui enquanto isso, como vocês sabem eu detesto, eu detesto jogar lagado, mas é o que a gente tem no momento mano. Morreu? Não. Ah, o cara lá em cima. Vamos lá mano, eu estou tentando fazer o máximo aí, mas jogar com lag é muito ruim, tá? Mas estou fazendo o possível aí, para vocês não ficarem sem vídeo. Vejo ninguém? O cara ali ó. Fala que essa arma é vesga. Olha isso. Não acerta. Ela é uma aquela, acerta. Nossa, olha a velocidade. Nossa. Mano, olha a velocidade desse cara velho. Que doido cara. E o engraçado da L11 é que... Olha o outro. Olha, desliza. Engraçado da L11 é que você pode mirar no meio do cara, se ela não quiser acertar, ela não acerta. Não acerta. Tentar avançar um pouquinho. Eu não tenho velo, estou com 25 de velocidade. O cara está só brincando ó. É foda acertar ele, é muito rápido. Olha lá, ele está só brincando ó. Tomou no escoto. Boa. Ah, ele está só brincando, velho. Olha aí. Essa L11 é muito ruim, cara. Tipo assim, não é que é ruim? Olha lá, 44% de speed. Ainda é pouco comparado com o que os caras podem usar aqui. Você mira em cima do cara e não registra, velho. O cara também está saindo da base, mano. Olha esse cara. Tem que acertar. Boa. O cara fez um double kill inédito. Ah. O pessoal mata um cara aqui, ele já nasce lá e já mira aqui em cima. Nossa, o tanco com o HS. O tanco com o HS ficou com uns 40 de HP ainda. Olha aqui ó. Double kill. Não pega. Você é doido, velho. Eu estou de onde? Toma. Tá. Fica bem aí, volta nunca, jogo lixo. Olha os caras mandando o megafone aí. Ele já vai estar por aqui de novo, hein. Correndo. Olha lá. Olha isso. Onde está o frag dele? Ele está só correndo, olha. Ele está 07. Depois eu vou jogar uma de L9 para ver, mano. Essa L11 aqui é vesga demais, mano. CG. Hacker. E nesse CA aqui tem muito hacker, mano. Pelo menos a última vez que eu joguei tinha, mano. Tinha muito hacker. Olha lá, mano. Olha, 11 e 8. Ele é 11 verde do demônio. Mas o que eu mais estou espantado é com a velocidade do pessoal, mano. Vocês viram ali aquele cara correndo, tipo... Não faz sentido, velho. Eu fui derrubar. Você virou ali. Ah, é isso. Não faz sentido, velho. se fazer, tá? Difíciles ali, ó. Matei muito pouco, mas acima de tudo, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu não quero deixar vocês sem vídeo nenhum. Então, enquanto a nossa cena não volta, vai ser esses videozinhos meio a boca mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus!